Que delícia! É hora de tirar as botas do armário. Só que por ficarem muito tempo guardadas, elas podem ter ficado danificadas ou até mesmo fora de moda. Mas com criatividade, a gente consegue dar um jeito nisso. Bora aprender comigo! A gente tem aqui uma bota que é o estilo coturno, né, Madalena? Isso. Ela aqui tá simples e tava um pouco desgastada. Então o que eu fiz foi passar um paninho, fazer uma limpeza. E aqui é pra customização, a gente só vai precisar de tintas e uma fita crepe pra isolar o salado. E aí, quais são as dicas de arce pro pessoal fazer na bota? O pessoal pode ficar à vontade? Sim, pode ficar à vontade. Essa dica é bem simples, não precisa de muita técnica. A única coisa que eu indico é que se for possível, faz em lugar aberto, já que vai sujar bastante, ou então isolar o lugar de trabalho, porque vai respingar bastante tinta. É importante colocar um avental para que a tinta não respingue na sua roupa. Primeiro passo, eu vou retirar o cadarço pra deixar a peça livre pra pintura. Qual é a arte que a gente vai fazer nessa bota? A gente vai fazer splash, que é apenas respingos de tinta. Bem simples de fazer. Se o pessoal quiser brincar com desenhos, por exemplo, fazer uma borboleta, coração... Pode ficar à vontade, a tinta funciona perfeitamente. Então aqui eu vou começar com a fita crepe, tirando alguns pedacinhos e isolando aqui o solado da nossa bota. Eu vou fazer em volta de toda a peça. Fiz o isolamento de todo o solado e também coloquei sacolas plásticas aqui dentro da bota pra proteger a parte de dentro. Vou utilizar tinta para tecido. Pra ficar mais bonito, é bom você ter cores variadas. Coloquei um plástico filme no prato, apenas pra não sujar. Você pode utilizar alguma bandejinha descartável, aquelas bandejinhas de isopor. Vou colocar aqui um pouco da tinta. Vou pegar o meu pincel, que está aqui com um pouco de água. Estou utilizando o pincel de número 12. Vou pegar um pouquinho de água e vou trazer pra essa tinta. Vou pingar aqui e vou diluir ela. Agora eu vou encharcar bem o meu pincel com essa tinta. E vou trazer aqui pra bota, puxando o meu pincel pra fazer respinhos. Já fiz bastante com a cor rosa. Trago o meu pincel pra água, lavo e repito o mesmo processo com uma outra cor. Eu coloco um pouco da tinta aqui no meu prato. Venho com um pouco de água e diluo essa tinta. Vou mexer, misturar. E aqui eu repito o processo. Eu pego a tinta no pincel e respingo na minha bota. E assim você repete esse mesmo processo com todas as cores que você quiser. Já fiz com todas as cores e deixei o branco pra o final. Vou fazer o mesmo processo aqui de colocar um pouquinho da tinta no prato. E vou trazer também um pouquinho de água aqui no próprio pincel. Vou diluir. Agora pra fazer a aplicação aqui na bota, eu vou trazer o meu pincel e eu vou puxar as cerdas do pincel com o meu dedo. Vou passar e fazer respingos. Vou fazer isso em volta de toda a bota. Vou pegando a tinta e vou respingando aqui na peça. Nessa bota tem esse detalhe em tecido que eu vou tampar agora. Eu vou pegar a tinta preta, pegar um pouquinho da tinta no pincel e vou pintar pra esconder esse detalhe aqui da bota. Finalizamos a pintura. Agora eu vou esperar a bota secar por uma hora. Vou retirar a fita crepe, colocar o cadastro e já tá pronto pra uso. Olha aí, ficou a ideia pra você. Mas também pode aplicar estrais, spikes, fica à vontade aí. Se tiver um pouquinho sofrido ou se você tiver abusado, às vezes a gente tem há tanto tempo, né, uma peça com uma bota e diz, não, quero mudar. Então essa foi só uma ideia, coloca a criatividade aí pra voar. Agora é hora de ver o que é destaque no Portal T5.